A gente segue o nosso Jornal VIP, toda sexta-feira é dia de quadro Temas do Cotidiano com o doutor Celso Leal da Veiga Júnior. E hoje o tema é o seguinte, o que você acha dos barulhos? Doutor Celso, conta pra gente. Olá, internauta VIP social. Será que reconhecemos e valorizamos o pensamento e a cultura alheia? Ou queremos que os outros se adaptem, se adaptem ao que pensamos e entendamos seja o certo? Consta que um turista chegou em famosa cidade francesa, na qual há o habitual costume de se tocar os sinos das igrejas, gerando sons tradicionais que identificam a cidade e a sua religiosidade. E o que fez o turista? Mandou ofício para as autoridades, pedindo que elas parassem de bater os sinos para respeitar, respeitar os sonos dos turistas. Segundo o turista, era impossível descansar com o barulho dos sinos. O que você acha a respeito? O bimbalhar dos sinos perturba sossego dos turistas? Será que observando as tradições e os costumes, o sujeito de forma individual deve subordinar-se ao interesse coletivo? Ou quem sabe o costume precisa ajustar-se ao que pensa cada pessoa? O que você acha a respeito? A respeito do barulho do galo, do barulho dos cachorros, do som das brigas dos vizinhos? E as buzinas? E os foguetes? E os gritos e as corridas alheias? Incomodam ou não? Pense a respeito qual é a sua opinião, porque os barulhos tendem a aumentar nas cidades com mais pessoas e muitas sensibilidades. Tá aí, doutor Celso Leal da Veiga Júnior, temas do cotidiano. Sempre um tema diferente pra gente refletir, pensar, debater. E, claro, tá sempre participando aí com a gente, todas as sextas-feiras, temas do cotidiano. O cotidiano.